Fala galera, fala fofos e fofas! Eu estou passando aqui rapidinho para deixar uma dica simples de como você pode trabalhar a brincadeira de escravo de Jó com percepção de timbres. Essa semana eu fiz uma atividade, trabalhei o desenvolvimento rítmico com as crianças com a brincadeira escravo de Jó, que é muito comum, que você vai passando os objetos e cantando uma cantilha de roda escravo de Jó jogava o caxangá. E aí a gente sabe que muitas atividades sofrem variações quando a gente está aplicando. E aí o que aconteceu? Eu tive a ideia ali durante a atividade de usar essas garrafas que tem... Essa tem arroz, essa aqui tem milho, essa aqui tem pedra e essa aqui ela não tem nada. Então eu resolvi utilizá-las da seguinte forma. Eu deixei essa garrafa seca e combinei com as crianças que quem pegasse essa garrafa, que ela está seca, o som dela, o timbre dela vai soar diferente, não podia dizer ao grupo que estava com essa garrafa. E aí a gente ia fazendo a dinâmica. Escravo de Jó jogava o caxangá. Quando a música parava, as crianças tinham que ficar atentas para identificar onde é que estava a garrafa que estava sem som. Então já tinha sido combinado que a criança que pegasse não ia falar nada a ninguém. Então elas estão um pouco turvas, mas vocês podem pintar as garrafas para não aparecer o que tem dentro. E aí as crianças iam falando um a um e depois escolhendo. Joãozinho com quem está a garrafa? Joãozinho disse que foi Bianca, mas não estava com Bianca, estava com a Priscila. E assim sucessivamente a brincadeira ia acontecendo. A intenção é desenvolver tanto a questão rítmica quanto também a percepção sonora. Onde vai estar a garrafa que não tem som. Se você quiser, você pode colocar até duas garrafas também. E aí as crianças vão ficando atentas, fazendo aquele silêncio, observando também na mão dos colegas para tentar identificar qual a garrafa que tem som e qual a garrafa que está sem som. E aí a gente fez o desenvolvimento dessa brincadeira colocando outros ingredientes. Então foi muito divertido. As crianças brincaram, perceberam ali. Depois de um certo tempo já de brincadeira, elas começaram a ficar mais atentas para ver onde estava a garrafa sem som. E essa é a dica de hoje. Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal, indica aí esse vídeo para os seus amigos. E lembrando a você que eu lancei o meu curso. São 50 atividades, 50 estratégias de ensino diferentes totalmente ligadas a ir dialogando com a educação infantil. Valeu galera, tchau!